Olá pessoal, eu sou o Marquinhos e bem-vindos. Trago hoje o Guia da Fuxuan, uma personagem do elemento quântico, Caminho da Preservação, e é uma personagem completa. É uma personagem que cura, tanca e ainda bofa os aliados. O ataque básico da Fuxuan causa dano quântico a um único inimigo. É uma habilidade que você pouco vai utilizar e é de alvo único, então não tem tanta relevância. A perícia da Fuxuan faz com que ela ative a matriz de presciência, fazendo com que os outros membros da composição distribuam uma porcentagem do dano recebido com a Fuxuan durante três rodadas. Enquanto protegidos por essa matriz, os aliados recebem um aumento de vida baseado na vida máxima da Fuxuan, além de aumento na taxa crítica. Este efeito é chamado de conhecimento. Em sua Ultimate, Fuxuan causa dano quântico igual a uma porcentagem da vida máxima, que depende do level da habilidade, além de receber uma carga da ativação de sua cura, que depois eu explico. Já o talento, enquanto a Fuxuan estiver ativa em combate, todos os aliados recebem um efeito chamado de prevenção de infortúnio, fazendo com que recebam menos dano. Quando a vida da Fuxuan estiver igual ou abaixo de 50%, ela será curada automaticamente com base em sua vida perdida. Este efeito pode ser acionado até duas vezes. E finalmente sua técnica, que depois de utilizada, os membros da composição ganham uma barreira que bloqueia ataques inimigos, e caso seja acertado, não entrará em batalha. Entrar em batalha com a barreira ativada fará com que a Fuxuan ative a matriz de presciência durante duas rodadas. Assim como todos os personagens do Star Rail, a Fuxuan também possui três habilidades bogus. A primeira, quando a matriz de presciência estiver ativa, ela recupera 20 de energia extra ao utilizar sua perícia. A segunda, quando o Supremo da Fuxuan for utilizado, todos os aliados receberão uma cura, baseado em 5% dos PVs máximos da Fuxuan, mais um valor fixo de 133. E a terceira, quando a matriz de presciência estiver ativa, e algum aliado receber controle de grupo, eles resistirão a todas as penalidades durante a ação atual do inimigo. Este efeito só será ativado uma vez, e quando a matriz é reativada, este efeito também é renovado. Pessoal, falando um pouquinho do upskill para a Fuxuan. O upskill dela é bem simples. Perícia, que é o que você mais vai utilizar nela. Então, em primeiro lugar, a perícia. Em segundo lugar, o talento dela, que é bem importante, que tem a mecânica de redução de dano e tudo mais. Depois você vai para os rastros, finaliza com ultimate e ataque básico. Ataque básico não tem tanta importância, e a ultimate é mais uma skill para dano. Nós estamos buildando ela para proteção. Não significa que você não vai para a ultimate. Significa que a ultimate não é a mais importante. Então, perícia em primeiro lugar, talento em segundo, rastros em terceiro, acompanhado de ultimate e ataque básico. O primeiro Eidolon faz com que o efeito de conhecimento também aumente o dano crítico em 30%. O segundo, quando a matriz estiver ativa, inimigos que receberem um golpe fatal não serão derrotados e recuperarão 70% dos seus PVs máximos. Este efeito só pode acontecer uma vez por batalha. Os Eidolons 3 e 5 são níveis de habilidades. O terceiro, aumenta o nível da perícia e do talento, enquanto o quinto, aumenta o nível do Supremo e do ataque básico. O quarto Eidolon, quando aliados sobre efeito da matriz forem atacados, Fuxuan regenera 5 de energia. E o último, quando a matriz for ativada, ela mantém um registro do valor total de vida perdida por todos os membros na batalha atual. O dano do Supremo será aumentado em 200% dessa vida perdida. Esse valor é limitado a 120% da vida máxima da Fuxuan. Pessoal, agora é aquele momento que eu dou uma pausa no vídeo, para você dar aquela respirada, absorver o conhecimento e, é claro, pedir a sua inscrição. Pessoal, todo o conteúdo do canal é feito de forma gratuita, com muito carinho, com muito amor. E a única coisa que nós pedimos em troca é o seu like, é o seu compartilhamento e é o seu comentário. Então, dá uma olhadinha aí se você é inscrito do canal, porque assim você garante as notificações dos próximos vídeos e bora para o conteúdo. Quando o assunto são relíquias para a Fuxuan, existe um conjunto de relíquias que eu acho que fica muito forte nela. E basicamente foi o único que eu vi que combinava com o kit de habilidades dela, que se chama Guarda da Neve Uivante. Com ele você tem redução do dano recebido, isso é muito importante para essa personagem, você reduz o dano em 8% e no início da rodada, se os pontos de vida do usuário, se a vida do usuário for igual ou inferior a 50%, restaura vida igual a 8% dos seus PVs máximos, além de regenerar 5 de energia. Então, para mim, esse é o conjunto desta personagem. Pode ser que mais para frente surjam novas relíquias e aí funcionem nela, mas por enquanto eu acho que com esse conjunto fica bem legal. Dá para fazer umas gambiarras aí, um metade-metade, mas eu acho que esse conjunto vem bem a calhar. Já os ornamentos planos, existe um conjunto que eu acho que fica perfeito nela, que se chama Prota dos Eternos. Conjunto esse que era utilizado bastante na Natasha no começo do jogo. Com esse conjunto você tem aumento de 12% da vida máxima, e quando a velocidade do usuário chegar a 120 ou mais, aumenta em 8% o ataque de todos os aliados. Ela tem um kit de proteção, ela tem um kit de bufar os aliados com taxa crítica e tudo mais. Então, esse conjunto de relíquias fica bem legal, de ornamentos planos, é a minha escolha para essa personagem. Mas existe um outro que também fica bem legal nela. Um outro conjunto que fica legal nela é o Killia Quebrada, conjunto esse que veio junto com o Blade. Você tem um aumento na resistência de efeito, para que você não seja controlado, e quando a resistência a efeito do usuário chegar em 30%, que por sinal é pouco, ou mais, 30% ou mais, aumenta em 10% o dano crítico de todos os aliados. Então, é um set que eu acho que combina bastante com ela. E agora é hora de buildar esta personagem. O que você colocará nos atributos? Então, no corpo, vida em porcentagem. Nos pés, vida em porcentagem ou velocidade. Dá para utilizar um ou outro, dependendo da tua gameplay, mas para essa personagem, vida é mais importante. Na esfera plana, vida em porcentagem. Mas também daria para utilizar bônus elemental. É que eu não vou utilizar, eu não consigo enxergar essa personagem causando danos assustadores. Eu prefiro garantir a função dela, que é tancar para o nosso time. Então, quanto mais vida, melhor. Então, a minha escolha para a esfera plana é vida em porcentagem, mas também dá para utilizar dano elemental. E na corda de ligação, taxa de regeneração de energia ou vida em porcentagem. O que você tiver, os melhores atributos. Já os sub-atributos, os mais importantes, na minha opinião, são vida em porcentagem ou vida flat, velocidade e resistência a efeito. Essas são as minhas escolhas para esta personagem. Falando um pouco dos cones de luz para a Fuxuan, o melhor cone é o cone temático dela, que se chama Ela Já Fechou Seus Olhos. Com ele você tem aumento de vida, taxa de regeneração, aumento de dano para os aliados, além de cura para todo o time. Um outro cone que pode ser utilizado nela, por mais que não dê vida máxima, que é o atributo principal desta personagem, se chama Textura de Memórias, que você consegue lá na lojinha da Herta. Com ele você tem resistência a efeito e uma mecânica muito legal de ganhar escudo. Já os 4 estrelas, eu achei dois bem interessantes. O primeiro, Somos Fogo Vivo. Com ele você tem resistência a dano. E o outro, a escolha dos landaus. Com ele você tem aumento da chance de sofrer os ataques, ou seja, de agrar os mobs, e redução de dano, que para essa personagem é bem importante. E finalizando com o cone 3 estrelas, que dá para utilizar, não é o melhor, mas dá para utilizar, se chama Defesa. Toda vez que você Ulta, você se cura. Meio que a Ultimate dela já faz isso, mas dá para utilizar, enquanto você não consegue nenhuma das outras opções que foram citadas. Agora é hora de colocar a Fuxuan em uma composição. Em qual composição colocar a Fuxuan? Pessoal, em absolutamente qualquer composição. Essa é uma personagem bem versátil, e ela cumpre o papel de ser uma suporte, uma tanker. Então, ela tanca, ela cura os aliados, ela bufa os aliados, então ela entra em absolutamente toda a composição. E me arrisco a dizer que nem precisa de healer, porque essa negação de dano dela, e ela se curar ao mesmo tempo, e curar também um pouquinho os aliados, bufar os aliados, na maioria das comps a galera nem vai utilizar healer. Mas, caso o dano esteja muito intenso, dá para utilizar um healer com ela. Mas ela já faz tudo muito bem, uma baita personagem. E agora eu quero saber a sua opinião. O que vocês acharam dessa personagem? Esquiparam o Dan Heng para pegar ela, ou você tinha tiros para os dois? E se você tivesse que escolher apenas um, qual deles você escolheria? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar o like, compartilhar e inscrever-se no canal. Um grande abraço e até o próximo guia.